Fala pessoal, eu sou a Ana Rafaela, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar as quatro principais características do conteúdo de valor para você conquistar novos seguidores, engajar a sua audiência e, consequentemente, crescer o seu negócio online. Então, se você quer saber como criar conteúdo de valor, continua comigo nesse vídeo. Antes de começar a citar as características, eu acho importante ressaltar que quando nós estamos falando de conteúdo de valor, não necessariamente se tratam de textos ou de vídeos muito longos, mas de um conteúdo que é simples, que é fluido, que é de fácil compreensão. Por isso, a primeira característica do conteúdo de valor é que ele é útil, ele é necessário na vida de quem te acompanha. E quando eu falo de utilidade, eu posso estar falando de dicas de inglês que uma pessoa totalmente leiga começou a aprender no Instagram de um profissional daquela área ou de receitas que uma determinada audiência aprendeu totalmente do zero em um determinado canal X do YouTube. Isso é a mudança de um público que não sabia cozinhar para pessoas que começaram a fazer as suas próprias receitas em casa, aprendendo pela internet. Perceba que esse conteúdo, ele causou uma transformação na vida dessas pessoas. E todo o conteúdo que ele causa transformação, ele possui uma segunda característica muito importante. Ele é compartilhável. Porque, pensa comigo, tudo que causa transformação, nós queremos compartilhar com os nossos amigos. E na internet não é diferente. O conteúdo de valor, ele é aquele que a gente sente vontade de marcar pessoas, compartilhar nos grupos do WhatsApp. Ele tem esse encanto que faz com que a gente sinta vontade de multiplicar aquela comunidade virtual. Por isso, é muito importante que você aprenda a produzir conteúdo com potencial de compartilhamento. A terceira característica do conteúdo de valor é a sua capacidade de inspirar as pessoas. Independente do nicho que você atua, quando você compartilha um pouco a sua vida, também mostra os seus bastidores, você também está agregando valor à vida das pessoas. Pensa comigo num determinado cenário, onde você precisa fazer uma publicação na segunda-feira. Mas ao invés de produzir um conteúdo técnico, você resolve compartilhar as fotos do seu final de semana, dividir um texto de uma história que realmente aconteceu com você, ou até mesmo compartilhar uma frase motivacional linkada com o seu nicho. Você, sem dúvida, vai estar inspirando a sua audiência. Principalmente em um dia onde as pessoas estão acessando as redes sociais, mas elas ainda estão um pouco desligadas e podem encontrar na sua publicação uma inspiração e motivação para começar a semana. E não tem como a gente falar de inspiração sem citar a quarta característica do conteúdo de valor, que é o entretenimento. Que é justamente a habilidade de desenvolver um determinado tema, que muita gente pode até estar falando, mas adicionar a sua própria personalidade e aproximar a sua audiência, colocando um pouquinho da sua essência no seu conteúdo. E com isso, a gente quebra aquele mito que conteúdo valioso é necessariamente um conteúdo que ensina alguma coisa ou que cessa alguma dor. E isso não é uma verdade absoluta. Quando as suas publicações são capazes de promover bem-estar, de promover diversão, você também está agregando valor na vida da sua audiência. E isso pode ocorrer tanto no nicho de entretenimento, como não. Essa habilidade de conseguir brincar com a sua audiência faz com que qualquer produtor de conteúdo consiga crescer na internet. Porque assim ele está viralizando as suas publicações, engajando mais a sua audiência, aumentando as suas vendas e muito mais. Bom, pessoal, essas são as quatro principais características de um conteúdo de valor que eu consegui aqui identificar. É claro que você não vai conseguir usar tudo ao mesmo tempo, mas você pode ir mesclando uma característica, duas características ou três aí nos seus vídeos, nos seus textos, dentro do seu projeto online. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, amigo. Se você tem outras sugestões, outras ideias aí para produzir um bom conteúdo de valor, compartilhe aqui comigo nos comentários. E claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.